Breve Jesus virá E com Ele Vamos morar Lá em Sian Sian Aqui Só tristeza ficará E em breve Tudo ficará Cristo voltando Já está Andai nas ruas de ouro Andai nas ruas de ouro Andai nas ruas de ouro Jerusalém Andai nas ruas de ouro Andai nas ruas de ouro Andai nas ruas de ouro Com Jesus Os raios aí já estão Muito em breve o sol se para Em escuridão, escuridão A lua cor de sangue tornará As estrelas sobre a terra Cairão, Cristo voltando já está Andai nas ruas de ouro Andai nas ruas de ouro Andai nas ruas de ouro, Jerusalém Andai nas ruas de ouro Andai nas ruas de ouro Andai nas ruas de ouro, Jerusalém A trombeta a solá Em um trono descerá Descerá Jesus Sua igreja levada Que o resto que fica, perecerá Andai nas ruas de ouro, Andai nas ruas de ouro Andai nas ruas de ouro, Jerusalém Andai nas ruas de ouro, Jerusalém Andai nas ruas de ouro, Andai nas ruas de ouro, Jerusalém Andai nas ruas de ouro, Andai nas ruas de ouro, Andai nas ruas de ouro com Jesus